Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer um vídeo muito legal de mais slime do Instagram, né? Mais uma do Instagram, que é aquelas que tem uns efeitos super legais e hoje eu vim ensinar pra vocês uma maneira de fazer muito legal. Então espero muito que gostem, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e me segue no Instagram que eu vou deixar a cola aqui embaixo pra vocês. Vamos conferir o vídeo, vamos lá! Bom, então a primeira coisa que você vai fazer é colocar a cola branca no pote que você vai fazer a sua mistura. Colocar pouca cola pra dar certinho no meu potinho. Não, pera, tem que ser bastante. Eita, fiquei perdida. Pro meu potinho tem que ser mais ou menos assim, tá bom. Coloquei a cola, não vai colocar o corante, ok? Agora você não vai colocar. E você vai vir com a sua misturinha ativadora. Eu vou utilizar o bórax e a água normal, mas você pode usar água boricada e bicarbonato de sódio, que também dá certo, ó. Água boricada, bicarbonato de sódio ou também o bórax. Ou pode ser a misturinha que você quiser, porque tem vários ativadores. Bom, então vamos colocar o nosso ativador. Aos poucos nós vamos adicionando até ela pegar o ponto. Ó, desse jeito, ela já começa a pegar o ponto. Essa cola não tem o cheiro muito bom. Agora eu vou utilizar o ativador. Eu vou usar a água boricada e o bicarbonato de sódio como ativadores. Vou colocar aos poucos e vou misturando. Ela já vai pegando a consistência. Você vai misturando bem. Bom, gente, agora você vai pegar um potinho onde você vai colocar a sua slime. Tem que ter a tampa. Vai escolher o corante. Vai pingar algumas gotinhas no fundo. Eu, no caso, exagerei um pouco, né? Ok, pinguei as gotinhas. Já estão aqui. Você vai pegar e vai colocar a sua slime dentro do pote. Não aperta, deixa ela assim. Normal, ela vai ficar desse jeito aqui dentro do pote. E você só vai ver o resultado dela no dia seguinte. Se você quiser, você pode colocar corante. Eita, que corante glitter? Eu vou colocar glitter em cima dela também. Ó, desse jeito eu vou colocar alguns glitters. Bom, ó, ela tá assim. O corante tá aqui embaixo, ó. E ela tá aqui. Agora nós vamos tampar ela. Eita! A gente vai tampar e vai deixar ela aqui por 24 horas. Pra ver o resultado dela. Espero muito que tenham gostado. Como vocês viram, ela ficou bem diferente. Muito legal. E são poucos ingredientes e tudo mais. Eu espero muito que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Me segue no Instagram. Que eu vou deixar a cor é aqui embaixo. Beijinhos com carinho. Até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!